18 e 11, então começo e fim da história, porque tudo tem origem, 8 horas atrás, tem aí o áudio, 8 horas atrás, 8 horas atrás, ou seja, antes, bem antes desse áudio que vazou com o delegado Valdir, deputado federal de Goiás, líder na Câmara Federal de Bolsonaro, líder do partido do Bolsonaro, do PSL, ele veio no áudio vazado, na reunião interna, e disse que iria acabar, vou acabar com esse cara, vou implodir esse presidente, vou acabar com esse vagabundo, sou vagabundo. Então por que o delegado Valdir agiu assim? Porque antes rolou para o Brasil inteiro, viralizou, um áudio, 8 horas atrás, publicado pelo jornal Estado de São Paulo, com uma gravação do presidente Bolsonaro falando o quê? Ouçam. Contigo agora, vou ligar para outras pessoas, até quem sabe de parte aí do, tem um número com folga até, tá? Se mais um fazer fechar agora, já tem o suficiente. Aqui tem 25, já falei com o Peter Nery, estou contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Reage agora, numa boa, porque é uma medida legal, porque é só de lista, tá? Eu nunca fui favorável à lista, não tinha bem claro. Você vai levar a eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Olha só, nós estamos com 26, faltou uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar o outro. E a gente acerta, entrando o outro agora, em dezembro, tem eleições para o futuro líder, a partir do ano que vem. A maneira como está, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder, é o poder de indicar pessoas e arranjar cargo no partido, é promessa para a fundo eleitoral, para o caso das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o mundo desses caras muda de uma hora para o outro. Eu vou ligar agora, vou ligar para outras pessoas, até quem sabe a gente passa aí do... tem um número com folga até, tá? Se mais um fazer fechar agora, já tem o suficiente. Eu tenho que olhar aqui, tem 25, já falei com o Peter Nery, estou contigo agora, vou ligar para outras pessoas. O que reage agora, numa boa, porque é uma medida legal, a questão de lista, tá? Você nunca foi favorável à lista, já vem claro. Você vai levar a eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Olha só, nós estamos com 26, faltou uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar o outro. E a gente acerta, entrando o outro agora, em dezembro, tem eleições para o futuro líder, a partir do ano que vem. A maneira como está, de poder ter na mão, atualmente, o presidente, o líder, é poder indicar pessoas e arranjar cargo no partido, é promessa para a funda eleitoral por causa das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que um mundo desses caras muda, de uma hora para outra muda. Vocês acompanharam? Oito horas atrás, o jornal O Estado de São Paulo publicou o vazamento desse áudio aí, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, conversa com deputados federais, conseguiu 26 assinaturas, faltava uma, ele dizendo, porque ele não quer mais o delegado Valdir, deputado federal de Goiás, na liderança dele, governo Bolsonaro, na Câmara Federal. Ele é o líder do PSL na Câmara, líder do governo Bolsonaro. O presidente não o quer mais. E o presidente falou, inclusive, como é que ele falou? Esse cara muda de humor, é isso? É, você sabe que o humor dele muda. É, você sabe que o humor dele muda, hein? Aí o humor dele mudou mesmo. Aí, três horas atrás, vem o jornal O Globo e publica o vazamento do áudio da reunião entre os deputados, a reunião interna, onde o delegado Valdir, deputado federal por Goiás, chama o presidente de vagabundo, diz que vai implodir o presidente, que vai acabar com ele. Ele começou a fazer a putaria toda, falando que todo mundo é corrupto, está começando a fazer o mundo, daí ele agora tem como aliviança no partido que ele só fala. Então, assim, se eu estivesse lá, eu não quero desesperar meus colegas, meus amigos, mas se eu estivesse lá, eu também assinaria, e foi por isso que eu não fui. E a partir do momento que a lista de lá cresce, e os dois do lado de cá não aparecem, mais bombados nós já fizemos. É a minha manifestação. Então, vamos lá. Eles me ligaram, me ligaram, passou o telefone, o presidente pediu vacinar, eu falei que não assinem. Eu também. Eu sou homem de uma só palavra. Eu também. Não assinem. Falei dessa maneira. Nossa, eu não fui por isso. Entendeu? O que eles querem votar? O Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro. Tem a linha do Francisco, ninguém gosta. Ok? Nós vamos expulsar. Nós vamos expulsar. O presidente vai acreditar nisso. E aqueles que fizerem, nós vamos expulsando um por um do partido. Felipe, eu estou com você. Ok? A situação é essa. Vamos expulsar um por um. Não é em dia. A gente está passando. A gente foi tratado que nem cachaço desde o primeiro começo, desde que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em porra nenhuma. Não foi que a gente foi na do Coap e nem da... O partido explora em bancada, explora em todo mundo, expõe a agenda especial. Dê a gente de valentas para a liderança, para ele achar que está tudo bem. Então, porra, o que a gente está apreciando? Só liga na hora que ele precisa, em favor, para fuder com alguém. E sem falar uma coisa, ó. É essa menina aí. Tem gênero? Tem gênero? Pra comissão. É essa menina aqui. É essa menina aqui. É essa menina. Você está do lado. Você está do lado. Não, não, presta atenção. Presta atenção. Essa tentativa do presidente de impor o filho dele. Presta atenção. Exatamente. Tem que ver essa coisa. Dan, Dan, Silveira. Os meninos chegaram lá. O presidente assina, assina o meu inimigo. Por que ele não vai assinar? Eu não fui por isso. Porque eu sabia que seria o seu. Eu e o Trutz. Luiz e o Trutz. Olhando no nosso rosto. Daniel já está com a conta dele. O sinóve. Foi? É, eu já estava na conta. Então, o que vem agora é 22. Eu falei. Chama o Claudinho para conversar. Daniel viu, pô. O que você vai falar para ele? Quando ele me agou. Ostras, gênero, meu. Estras, gênero. Pior é que está presente para gravar. O presidente foi gravado. Foi gravado. Como é que o presidente... Foi gravado. Ele foi gravado? Foi gravado várias vezes. E já está aqui? Eu tenho gravado. Tá. Eu incluo ele. O presidente... Eu posso, eu posso. Eu já tenho gravação. Imaginaram que ele... Cuidado nisso, pelo amor. Tem ninguém aqui não. Tem ninguém aqui não. O presidente está tão em calma. O que ele fazia essas interlocuções está gravada. A conversa dele é bom demais. Está gravada. Eu tenho gravado. E aí eu vou fazer o seguinte. Luiz. Eu vou impundir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu impundo o presidente. Mas como é que o presidente se impresta a palavra? Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel, esse vagabundo. Eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades. Não sobra o nome desse vagabundo. Não, não, não. Não, não. Eu tenho que chamar o presidente agora. Cara, olha... Eu não vou mais... Eu vou prestar uma conversa agora e falar, presidente, o senhor foi em calma demais. Em janeiro eu saio. Em janeiro eu saio. Não, eu sou assim mesmo. Não, já foi combinado. Já foi combinado. Em janeiro eu saio. Rapaz, eu fui para o meu colega. Aí nós escolhemos outro vídeo. É dignidade do cara. Eu... Em janeiro eu saio. Agora, se ele se equilíbrio, eu vou impedir. Calma, calma, calma aqui. Vamos falar. Marcelo, Marcelo, o que aconteceu? Fui lá 10 horas da manhã para resolver o assunto meu. Escuta aí. Escuta aí. Eu fui lá para resolver o assunto meu. Chegou lá o ministro não. Falei para você lá e tudo. Escuta. A reunião. Irmão, você nem... Eu prefiro viver num mundo cor de rosa. Desculpa. Desculpa. Como foi falado. Irmão, irmão, olha só. Acabei de ter alguém com exaltino, hein? Irmão. Irmão. Eu estive lá para resolver o assunto meu. Assunto meu. Aí, de repente, o Major... O General Ramos estava numa crise. Eu senti a situação dele. Ele ligou para o Valdir na minha frente. E o Valdir foi... Pô, filho. Segurou a onda. Falou sobre você. Não. Não. Falou, segurou a onda. Aí, o Major Ramos disse. O povo tem que sair de hoje. O General Ramos falou que quando eu cheguei lá, fui eu e a Carla. Comeu a chegar. Aí, eu fui falar que ele falou que você seria o líder. Aí, eu não entendi nada. Eu corri. Corri de lá. Eu falei, não, o líder vai ser o... Vai ser o Juliano. Ele falou que o Bolsonaro... Ele falou que o Bolsonaro... O Bolsonaro que chamou ele aqui. Aí, o Bolsonaro que chamou ele aqui. Ele já tinha conseguido os votos do outro lado. E queria que eu construísse o daqui. Eu não posso fazer isso se eu não conversar com vocês. Nem conversar com o Paulo. Nem com o... Eu não faço isso. Já ir me pedindo uma coisa. É foda. Eu simplesmente pedi para cagar e sair. E não vou ter mais. Você está entendendo? Eu não vou fazer isso, irmão. Não vou. Não vou. E ainda fiz mais um vídeo metendo o cacete do advogado dele. Não faço isso. Eu tenho honra. Aí vai ser o líder. E o líder? Você acaba olhando para mim? Não vou assinar? Tu não vai conseguir não assinar, Nelson. Hã? Eu não consegui não assinar. Isso aqui, claro que eu vou assinar. Eu nunca fui tão assediado como agora. Nunca o Palácio encontrou. Nunca ele voltou para mim. Desde a minha posse. Olha. Para Bolsonaro. E você ficou importante da noite. Fiquei importante, né? Nada como um dia após o outro. O que vai acontecer? Lembra quando eu falei... Ô, Trudes, fala em você, pô. Não, pera aí. Luiz, lembra quando eu falei terça-feira passada? Que era fazer de morros consensual porque a implosão já tinha acontecido. E eu falei para todo mundo, gente, eu sou uma opinião. Os outros 52, pelo que eu vi, que era em consenso. Eu falei, não existe consenso. Então, hoje, eu estava correto sozinho com a pessoa do mundo. Verdade. Eu sei o que acontece com o partido. Mas eu te acompanhei, pô. Vai de todo mundo. Vai. De qualquer maneira, por quê? Se pegar Biro, Biro e Gueda, tem duas a mais, manda dois embora. Tem três a mais, manda três embora. Qual que é o problema disso tudo? Não é isso. Ontem a gente foi na casa do Rodrigo. Estava o Mendonça. Estava o Rodrigo Maia. Ligando com a CM, comigo, com o Gueda. Eles estão loucos esperando para fazer a fusão do Democratas com o PSN. Eu estou tentando segurar essa porra porque eu não quero que aconteça. Também. Se a bancada passar o recado que não está com o partido, eles vão fazer a fusão. E vão liberar todo mundo aqui sem levar fundo, sem levar porra ali. O meu Democratas vai ficar com o dinheiro de todos vocês aqui. Então não tem chance de dar certo o jogo do Palácio porque eles não combinam o jogo com ninguém. Não tem chance. É impossível. Vocês querem ver o nosso partido que a gente construiu na mão do Democratas, CM Neto? Sim. Eu não. A gente vai ficar na mão do Democratas, a gente? Não, se a gente fizer isso. Eu juro, eles estão querendo, eu não estou de uma empresa acima disso. Eu tenho que juntar o discurso, fazer um partido com os seus votados. Eu tenho que tentar a reeleição deles. E a gente está segurando isso porque a gente não quer. Porque um dia a gente brincou com isso e ele foi levando a sério. A CM Neto na conversa, o Mendonça estava lá ontem, o Caiado já está na conversa querendo acertar o Valdir. E a gente está segurando pelo grupo. Agora, se a mostra do grupo, qualquer piso ali já vai, vamos fazer a fusão com o Democratas. Para mim é bom, vai lá. Sai com cinco, quatro, até o federal. Ô Felipe, você não acha que esse negócio inista para tirar o Valdir é só para medir uma febre de quem sairia? Não, não, não. Eles querem tirar. Pelo amor de Deus. Valdir, Valdir. De quem? Quantas vezes você sacinou? Faça três. Quantas vezes você sacinou? Valdir. Valdir. Então tá beleza, só com uma por enquanto Então nós temos o poder de Essas duas aranjas é o que é mais nosso E aí a expulsão, né? Aí conforme os nomes tiver A gente vai focando nessa expulsão O democrata se entrega E eles aí estão lá Mas tem todos nós Mas vem cara, quem é que decide Essa fusão Se o PSL se fundiu Se o PSL se fundiu Deixa eu pegar mais uma lista lá E já colhi a assinatura Olha quem vai assinar Ó, tá agora Jorginho É ruim pra tudo mal A janela, todo mundo Agora tá ligando Olha o sofrimento Ó, vamos agora Vamos agora O saco é que tem a quantidade Eu gosto do Jair Não Jair nunca A gente com porra nenhuma É claro que eu sou Nunca ajudou a gente com porra nenhuma O áudio está aí Isso é nível subterrâneo Ou seja O líder do presidente da República Bolsonaro Na Câmara Federal Líder do PSL Do partido do presidente Olha aqui Tá aí o áudio Eu vou embora Desculpe Tchau Boa noite Paz Saúde Com Deus E Deus Nos proteja Porque o Brasil nunca precisou Tanto de paz Como agora Não é não?